Olá meu querido amigo, tudo bem com você? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor E hoje eu estarei ensinando aqui pra você a como ensinar o seu cachorro a rastrear Muita, mas muita gente tem me pedido nos comentários E como eu sempre digo, eu leio e respondo todos os comentários na hora E se você ficar com qualquer dúvida do vídeo, pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo o mais rápido possível E se você deseja um treinamento completo de como adestrar o seu cachorro De como tornar o seu cachorro incrível, incrível de letra maiúscula Acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Ensinando um cão a encontrar objetos Antes de ensinar o cão a rastrear, vamos ensinar ele a encontrar objetos Para que assim ele tenha mais facilidade na hora de rastrear uma pessoa Ou algum animal, alguma coisa bem importante, beleza? Então vamos lá Use esse método para filhotes e cães que ainda não tenham sido totalmente treinados Os métodos de treinamento nessa sessão são simples de usar em casa Se o seu animal ainda não responde a comandos Ou se distrai facilmente, comece com a sessão, beleza? Faça sessões de treinamento quando o cão estiver com fome Alimente-o sempre nas mesmas horas do dia Treine-o logo antes das refeições, 3 a 6 vezes por semana Cada sessão deve ser apenas de 15 minutos E terminar com a refeição dele Para que ele tenha uma associação positiva ao finalizar o treinamento Deixe o cão cheirar um objeto Mostre o objeto que deseja que o cão encontre E deixe-o cheirá-lo sem tirar da sua mão Qualquer um destes funcionará Se o seu cão responder ao nome do objeto Utilize para aproveitar o comando verbal Um petisco com um cheiro forte Geralmente um pedaço pequeno de carne cozida Ou até mesmo um brinquedo que ele goste Especialmente um que esconde um petisco dentro Esconda o objeto embaixo de uma ou várias caixas Tira o cão do cômodo Põe um objeto da caixa ou num copo E ponha dois ou três recipientes de cabeça para baixo Perto dele, beleza? Traga o animal de volta Então use o comando PROCURA Para mandar o animal buscar o objeto escondido Recompense-o com um petisco quando ele conseguir fazê-lo Quinta dica Brinque de buscar Jogue o objeto quando o cão não estiver olhando Principalmente através de um sofá Um objeto grande Mande o cachorro achar o objeto E recompense com o petisco quando ele conseguir Sexta coisa Elogie O cão e dê carinho sempre que ele conseguir encontrar o objeto Dando a ele um petisco Use apenas feedback positivo Sem brigar nem nada de dar castigo, beleza? A maioria dos cães não entende o motivo de você castigá-lo E isso pode deixá-lo com medo E sem querer participar de mais sessões de treinamento Então é isso Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário Que eu estarei respondendo o mais rápido possível Se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu gostei Se você for novo no canal Se inscreve aí e ativa a notificação do vídeo Para você ficar atento às próximas novidades E se você deseja um treinamento completo De como adestrar o seu cachorro Acesse o primeiro link na descrição do vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Beleza? Então é isso Falou Fui Fui